...quatro vezes o Leclerc salvou, ó... Se o Roberto Carlos não ia fazer gol, quem faria isso? Esse aí, o Ronaldo tá do lado, sabe o que viu dele? Aí o fenômeno recuou, tava lá na internet de área e lançou pro Iarlene Sem linha de passe, de cabeça, com um futeleiro, cara legal, futeleiro, um até o Corinthians Chutão do Roberto Carlos, Rodrigão correndo na frente pro Jeff e apontando pro goleiro Jeff correu mais pro zagueiro Rodrigão Tocou pro Ronaldo, muito fácil, né? Tocou pro Ronaldo!